Seja de inverno ou de verão, te digo na quadra minha, se queres ter muita ação, bebe todos os dias uma abelhinha, é verdade. E cá estamos amigos, neste dia 13 de Março, é, 13 de Março. Estou aqui a olhar para esse motor e hoje estava um belo dia para voar, mas hoje ainda estou preparado para isso. Qualquer dia tenho que ir por aí acima, para esses ares acima. Bem, olhem como podem ver, amigos, como podem ver, está aqui, nesta segunda-feira, dia 13, um belo dia aqui na Ilha Terceira. Olha para isto, isso consola, essa verdura, e neste momento, só 9 e 10 da manhã, é pá, eu vou tomar o pequeno almoço e vou meter-me já em caminho de bicicleta para estes mates acima, fazer um treino, para ver essas belezas, e olha, olha para isso, pá, oh que maravilha, calmo, lindo, cheiroso, pá. E agora, olha, vou comer, mas é aqui uma massinha, olha, olha para essa massa aqui de sorriso, é pá, aquele pessoal, aquele pessoal, olha, olha, tem aqui o pão de trigo, e tem, olha, e daqui temos bolo, esse bolo então, aqui é de banana, pá, vá-se comer um bolinho de banana, bebe-se um cafezinho, olha, ainda tem aqui umas, umas, um miolo assim de amêndoa, bebo aqui um cafezinho, pá, aqui é o que fiz, olha para isso, isso é um luxo, isso é um luxo. Ah, mas isso está consolando, pinha, estão a olhar para um dia destes, vou beber aqui, tomar aqui o cafezinho, e ela bota-se por aí acima, é, vamos, a gente vai ver isso por aí acima, a gente vai ver, dá um a um, oh, ainda tem aqui doce de pera, da Andréia, da nossa amiga Andréia, pá, ela tem doce de pera, ela tem doce de duva, ela tem doce de figa, é uma da ameixa, e olha, agora vou tirar aqui uma selfie, aqui, antes de sair aqui do caso, olha os sapatos, os sapatos de ciclismo, ó, para vocês verem o que é um sapato de ciclismo, é assim, ó, e tem esses encaixes por baixo, que é de encaixar nos pedaços, e ó, cá está a máquina, está aqui a máquina, e a gente vai dar uma volta por aí, olha, são nove e um quarto da manhã, pá, uma manhã linda, uma manhã linda, olha, e cá já estou eu aqui, aqui pela Vila Nova acima, como podem ver, ali, lá ao fundo, temos a freguesia de algo alvo, muito fresca, água alvo, está sempre cheia de água ali, fresquinha, branca, por isso é que é água alvo, e, e lá ao fundo, aquele pico, aquele pico alto, é o pico alto, já estive ali bem em cima, ele já, é aquele a modo que agora é proibido ir ali, pá, é proibido, tal pena haver coisas proibidas, coisas bonitas para o ser humano poder usufruir, pá, onde é que esses gatos, esses gatos aí no mundo, estão todos para acabar com isto tudo, isso está perigoso, pá, a gente tem que aproveitar a vida, aproveitar com respeito a verdade, adorando a natureza, não fazendo mal à natureza, mas eu acho que as coisas deviam ser para a gente usufruir e que não devíamos ser proibidos de ver e ir ver as coisas, porque a vida é só se vive uma vez, pá, só se vive uma vez, e as coisas existem é para o ser humano, e cá vou eu, cá vou eu agora aqui, já subindo aqui, chegando aqui ao Golfo, cá estou eu, e eu vou passar aqui, vocês a verem isto, muitos de vocês, principalmente esse pessoal que está emigrado, que são da Algualva, que são da Vilha Nova, que são da Sombrax, estão a ver, estão a ver aqui o Golfo e a lembrar-se, alguns estiveram aqui agora para o Carnaval, estiveram aqui a dar umas tacadas, pá, e se consola para essa verdura, para isso, hã, muitos estão a dizer, ai quem estivesse ali, ai que tal dia, pá, a gente dar ali umas tacadas, é, muitos pessoal aqui da, alguns estiveram aqui para o Carnaval, mas com certeza já estão, iam estão a ver um dia assim desses, ai eles aí, caramba, mas tal pena, tal pena, e agora aqui mais acima, olha, já estou a ver ali mais acima umas vaquinhas, olha, as minhas coisas lindas, as minhas coisas lindas, a descansar, já que é a barriguinha cheia logo de manhã, são 10 horas da manhã, é, 10 horas da manhã, ela já tem a sua barriguinha cheia, estão-se consolando aqui na nossa Ilha Terceira, olá, bem desprestuinhas, estão aqui com as flores, olha para isto, olha para este presépio, olha para este presépio, isto é a terceira, os Açores, os nossos Açores são lindos, vive os Açores, vive o nosso povo, tal pena o mundo não está todo assim, e isso com o sol, isso com o sol, a paz de Deus, a nossa linda terra, e sinto-me poderoso com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda que eu ande pelo val da sombra da morte, não tomarei mal algum, porque tu estás comigo, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesta passagem aqui pela terra, destes seres humanos que estão aqui, tal pena a nascer melhores, tal pena, tal pena, neste paraíso, olha aí elas, as minhas cozinhas lindas, como elas estão passadas, e aí, e aí, e aí, e aí, eles estão quase lá embaixo, falta pouca só um mês e meio, essa parte aqui é do alvino também às vezes costuma ter touro aqui vocês estão aqui, estão lá embaixo a passear nesses arraiais, falta mês e meio, vocês estão bem gordinhos, a coisa vai, vai olha que cinco touros lindos e tem mais para ali e lá para dentro e para ali estão bem benuitos, já sei um tal pinchar aí para baixo esse verão, é aqui mesmo, aqui em frente aqui ó, quem vira para o Algar de Corvão isso ainda aqui pertence à vila do Porto Judeu e a partir dali e aí é o posto de Soante é isso aqui pá, olha que a gente tem que ficar bem para dentro, imagina que pertence à vila do Porto Judeu Porto Judeu tem muito terreno e aí pá, isso com sol e agora já estou aqui chegar aqui ao, quase aqui ao Pico da Bagacina aqui tem os touros do Pereirinha, aqui neste, neste cruzamento aqui do Pico da Bagacina que dá para Angra, dá para as doze ribeiras, dá para altares, biscoitos e dá aqui também de onde eu venho, aqui para baixo, para Agualdo, Vila Nova é o Cabrito, é o caminho do Cabrito e cá estou eu chegando aqui já, aqui ao Pico da Bagacina e olha, estou mesmo aqui chegando ao cruzamento, os lavradores, o pessoal vai cuidando também dos touros cá está o Pico da Bagacina o pessoal vai cuidando, levam ali na carrinha também erva para dar aí aos animais e agora neste cruzamento eu vou para o lado claro dos altares olha, cá está, biscoitos, altares e aqui dentro, aqui, onde se faz a festa do imigrante também, que é muito apreciada o pessoal vem, sentam-se aqui também a comerem e na outra parte, ali mais dentro vem o pessoal cantar para aqui faz-se o convívio do dia do imigrante é um espetáculo, é um espetáculo e agora por aqui fora, estou chegando aqui no Maunto Maunto, onde eu trabalhei com, vim trabalhar para aqui com 13 anos eu e muitos e muitos e muitos essas paredes aqui estão feitas por nós e esses sedes todos, esses sedes foram plantados por nós naquela altura, anos 70 e cá vou eu chegando já aqui passando aqui abaixo da Casa da Queimada e pá, está um dia espetáculo olha, aqui abaixo da Casa da Queimada estou a ver aqui onde tem essa vaquinha o meu pai, pá, sim, o rei do mato o rei do mato, pá trabalhou aqui nesses cerrados semeou batatas andou para essas montanhas acima, pá teve gado aqui andou a mudar gado para trás e ir para a frente a ordenhar vagas, tudo se acaba, tudo se acaba, pá é um disparado, pá e agora vim por aí abaixo na bala já estou aqui, já estou aqui ao Padre Igreja dos Altares e por aí abaixo e para essa estrada do Ruega abaixo eu voava e fazer era que malu, mano olha, olha, já estou aqui aqui ao Padre Igreja dos Altares vim encontrar aqui o nosso amigo Manoel da Loca aqui o Manoel da Loca consola-se a estar aqui é o Manoel como é que tu estás, rapaz? estou com um espetáculo manda aí um abraço para o Luar que é que o pessoal do Luar já há dias que não estivem por Luar o pessoal do Luar está lá com os centros de água é, com os centros de água já teve uns anos e anos que não chovia naquele ferno e agora tem sido um disparado já viste como é? aquilo tem dado lá uns prejuízos para aqueles lados e tu estás aqui consolando dá-te uma outra cafezinha logo de manhã isso é um espetáculo olha que dia que está aí e já saí da Vila Nova meti-me para o Gualva Golfo para cima Pico da Bagacina vim por aí abaixo e agora vou outra vez até a Vila Nova e agora saí de sair da cama ah, tal, mas tens aqui a aproveitar a vida é assim mesmo mas a cama nós aproveitamos um abraço amigo e sempre em ação estamos aqui daqui a mês e meio estamos nas touradas mas está a tomar tu agora só vais para trás lá para outubro ou novembro não é? é o que estou a pensar quer dizer, agora é onze meses e meio na terceira e meio mês na naquele ferno nove meses na terceira nove meses na terceira não te esperar é assim pá, tá bom, tá bom olha aqui ó o Mano da Loca aqui já tomou-se um cafezinho aqui para a Igreja dos Altares um belo dia e agora vou por aí fora vou para os biscoitos quatro ribeiras ao Gualva e Vilha Nova ora eu estou a ver ali que a barraquinha da Andreia está aberta eu vou lá fazer uma visita ah, está aberta? não, está fechada não sei não, está fechada caramba aquilo aí embaixo vamos a ver eu vou até lá se ela estiver lá faço-lhe uma visita a Andreia está sempre contente na sua barraquinha e alegra sempre a gente com a sua fruta fresquinha ah, piscou-se, piscou-se olha, são onze e dez onze e dez vou agora passar ali para a barraquinha e depois vou por aí fora daqui a bocadinho vou almoçar e mais meu amigo João Neves ah, mas é sempre volta que está isso é que consola olha o nosso mar aqui azul da nossa Ilha Terceira a criar lapas e polvos bem e agora estou a entrar aqui nas quatro ribeiras agora essa freguesia para o lado que eu vou assim para subir mas a gente vai a gente vai vencer isto olha, aqui para baixo já tive aqui um pomar também já tive aqui um pomar para este lugar também aqui um lugar isso antigamente isso era lindo isto era lindo cheio de frutas tive aqui um pomar mas ainda comecei a trabalhar nele mas ainda dava conta a natureza aqui é muito forte pá e depois eu ficava aqui dois, três meses sem aparecer cavava, cavava e depois ficava no mesmo olha, e depois de vencer a subida das quatro ribeiras já estou aqui a entrar na Algo Alvo portanto é agora daqui até a casa é sempre é sempre a direito daqui a sete, oito minutos estou em casa e neste momento falta vinte para o meio-dia e foi assim este passeio foi eu este passeio com um dia maravilhoso e daqui a bocadinho agora chego a casa tomo uma charada e depois vou ter como amigo João Neves a gente vai almoçar em um sítio qualquer e assim se passa a vida aqui na Ilha Terceira ora estou aqui já entrando na Algo Alvo eu lembro-me antigamente quando a gente vinha por aí abaixo na Campeonato da Carreira a gente chegava aqui a essa curva e via já ali ao longe a base a base das lá já era a base americana já cheirava parecia que já cheirava à América eu estou a falar naqueles anos naqueles anos sessenta e seis sessenta e sete sessenta e oito por aí abaixo que a gente vinha mais a minha avó e tantas vezes passei mais a minha querida avó aqui na carreira e caramba e caramba bem amigos olha foi assim essas recordações espero que vocês tenham gostado deste passeio eu mantive tem um gaste que andar um gaste que andar tem que se manter em forma senão as pernas comecem a ficar fracas bem espero que vocês tenham gostado deste passeio aqui na nossa Ilha Terceira neste dia 13 de Março de 2023 um grande abraço para todos fiquem bem e fiquem na graça de Deus por todo o mundo um abraço de saudade deste amigo da terceira um grande abraço de Deus